O rendimento dos taxistas de Porto Alegre diminuiu nos últimos meses, mas a chegada do Uber não é a única responsável. Além da tradicional redução da demanda durante o verão, a crise econômica também está prejudicando a procura pelo serviço. Todas as noites, Vladimir anota os valores recebidos pelas corridas de táxi e percebeu uma grande queda em março em relação ao mesmo mês do ano passado. O grande problema eu acho que é a economia, que esse problema que vive o país aí afetou todos nós, a gente tem outros tipos de coisas e realmente caiu muito. Para Cristiano, a redução de corridas chamadas pelo aplicativo de celular chega a 30%. O movimento diminuiu principalmente à noite. Meu pai trabalha no dia, tem vários amigos que trabalham no dia, então está estável. E a gente sentiu muito de noite, falando com os colegas aí, é de noite mesmo. Marcelo também percebeu a queda no número de passageiros. Eu tenho uma influência do Uber também nessa história, que eu acho que a IPTC tem que dar conta disso, porque a gente se não fizer vistoria e tiver o selo da vistoria vencida, a gente é recolhido. Se não tiver carteirão, é recolhido. O sindicato dos taxistas de Porto Alegre acredita que em tempos de dinheiro curto, o táxi é uma das primeiras coisas a serem cortadas do orçamento. Mas afirma que há uma concorrência desleal desde o estabelecimento do Uber na cidade, já que o serviço não é regulamentado. Eles podem trabalhar sem cumprir nenhuma regra, inclusive cobrando uma tarifa menor que o custo do serviço de táxi, com o claro intuito de desestabilizar o sistema de táxi estabelecido. Se ele for fixado em Porto Alegre, até mesmo com o concorrente do Uber que está chegando, eles vão abocanhar em torno de 50% do mercado. Para a EPTC, a chegada da Uber e de outras empresas que oferecem transporte privado mostrou que a população pede serviço de qualidade e os taxistas precisam se adaptar a este novo cenário. Nós estamos fazendo a nossa parte e nós esperamos que os permissionários do serviço, que o próprio taxista, ele se dê conta que ele tem que melhorar a prestação de serviço, tanto na questão da educação, na higiene, enfim, em todo o processo de prestação de serviço, para que a população volte a ter uma outra avaliação do sistema de serviço de táxi da cidade. Até a primeira semana de maio, a Prefeitura deve encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê a regulamentação do serviço oferecido pela Uber.